Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Por que esse cara é curioso? Ele fica mexendo no carro dos outros, é? E como eu queria esse cara aí pra eu poder matar ele aqui que agora esse cara me irrita? Mano, ele é mecânico, véi, só que aí que tá a explicação de por que eu fui preso. Eu tava do lado da polícia, né, explicando minha situação, o policial foi e falou assim, tá, não, a gente entende, vamos ficar nessa por elas. Aí o maluco foi, me chamou de pau no cu, eu saquei a faca e dei sorra nele, mano. Tô errado? Aham. Você tá indo pra onde agora? Ué, nós vamos ter que ir pra um canto, né, mano? Você não tá com a parada aí, não? Ah, não. E o Pix? Ah, irmão, não tem Pix não, viu? Deus abençoe, você consegue seguir seu rumo aí? Mildoleta eu sigo, véi. Mano, eu não tenho Mildoleta, você consegue seguir seu rumo aí? Você vai me matar, não vai? Vamos sair. Vou não, mas eu tô querendo, mas eu tô querendo. Porque tá difícil hoje, véi, hoje tá difícil. Tá difícil. Hum... Porra. Acho que seu amigo... Já era. Não, ele tá ali, deve tá nadando aqui, ó. É... É... Acho que ele não tá ali, não, né? Rapaz... Tem um lugarzinho que sobe ali, ele deve tá subindo. Tem um Pix pra ele aí eu vou embora. Ele deve ter tido. Mano, eu acho que ele não sobreviveu, não, véi. Caralho, mano, que merda eu fiz, véi. o mecânico foi preso o outro tem um negocinho tá ligado tem dia que não é dia velho você já foi preso hoje só uma hoje e os outros dias nossa estourei alô o louco cara você me tocou no meio do pio que coisa é essa onde você tá liga o vídeo aí era para esse cara aqui ter se fudido ele não se fudeu velho opa você quer me matar cara eu confio em você onde você tá mano eu tô aqui no pio nós estamos no meu deus do céu ninguém tem piques não meu amigo opa esse cara aqui tem carro consegue dar carona ele vem só que eu sei que eu só vou pegar um lanche ali é mano vai lá vai lá você segura aí o mano tem como me dar um pix não pixinho ei você aí pix meu amigo é outro duro também pelo amor de deus onde que ele tá muito e tal que ele falou que tava no pia o mano era para o outro ter se fudido é agora que se fudeu foi Eu duvido, eu duvido. Pula na água. Pula na água. Conta até três, Jorinho. Se ele não pular, é só pra matar ele. Conta até três. Um, dois, três. E aí, não vai pular não, véi? Pula na água. Corre, 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 corre. Pula. Pede, mano. Você não perde nada não, véi. Pula nessa água que você não vai perder. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Aí, a caroninha. Vambora. Nossa. Que porra, matou. Que isso, que isso. Caroninha pro relíquio aí também, véi. Ele tá comigo. Caralho, que nave, hein, pai? Essa nave aqui é sua. Nossa, achei um maluco estirado ali, véi. Você vai chamar nem médico não, véi? O cara é mal, viado. Chama o médico lá pro cara. Pera, meu carro. Aquele ali é meu carro. Meu carro, volta ali. Vai ser o carro. Pera aí, pera aí. Deixa eu aqui que eu vou chamar o médico, cara. Deixa eu aqui que eu vou chamar o médico, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, meu carro. Eita porra, vamos, vamos, vamos. Pô, achei meu carro, mano. Tamo junto. Achou, é, nóis. Valeu, valeu. Tamo junto, véi. Bora do golpe. Pera aí, principalmente com o cara aqui. Recuperou? É a tua? É claro, ele tá ligado. É a tua mesmo? Não, é meu? Como assim, galera? O cara abriu presunto. Mano, e aí, explica essa parada aí. Primeiro, como é que você conseguiu? Foi do jeito na moral mesmo? Vamos lá, vamos lá, parceiro. Sabe como é que é? Você sabe que eu sou famoso, né? Hã. Então, você sabe que eu sou famoso. Sabe aquele cara do carro ali? Hã. Ele literalmente me parou e falou assim, caramba, malvadeiro, se você é um fã, 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 eu te amo. Beleza, certo? Certo. Então, eu... Mano, você sabe que você é o cara mais mentiroso que eu conheço, né? Como assim, mais mentiroso? Tipo assim, agora você vai tentar falar que você entrou dentro da casa e nem roubou, você só pegou. Exatamente. Como é que você sabe? Mano, você é muito mentiroso, velho. Fala a verdade, mano. Eu passei a madrugada inteira tentando roubar e não consegui, velho. Mano, tem a verdade. Verdade crua, nua. Vai, a nua e crua. Mano, a verdade é que eu cheguei assim à tarde aqui e eu pensei assim, pô, eu quero roubar a casa porque eu quero fazer o meu chefe feliz, tá ligado? Hã. Então, eu falei assim, vou roubar. Na primeira casa que eu roubei, não veio nada. Na segunda, eu tiro por Deus, eu tiro por Deus. Nem fodendo, mano. Veio, na segunda. Aí eu fico correndo, guardando meu posto. Então, a minha vai vir na primeira. Vai, vai, vem, confio. Isso aqui não deu. Perfeito. Quer que eu fico de peão enquanto você rouba? Quer que eu fico de peão aí? Mano, qual região das casas que você roubou? Às vezes pode ser a região também, né? Eu acho que eu sou muito bom em roubo, entendeu? Mas pode ser que eu sou muito bom, né? Mano, você não tá mentindo não, né? Não, eu te juro por Deus, juro por Deus. Se você quiser, eu vou lá pegar meu panto ali. Vou roubar. Eu sou bem, meu panto ali. E aí? E aí, mano... Caralho, velho... Ô, entra na... Vamos entrar numa raiva aí pra conversar melhor? Entra aí, relíquia 1 aí. Ó, vou te levar na casa que eu peguei, mano. Botou o cinto? Teste! Caralho, que merda, mano. Difícil demais que eu cheguei essa arma, mano. Acontece, acontece. E nada, eu consegui ver o pipitinho, pô. Eu acho que foi aqui, hein? Foi aqui mesmo. Eu acho que eu venho a casa do policial. Então, não foi aqui. Tá cinto, não é? Tô distrito. Beleza. Tá vendo essa casa aqui? Ah. Foi essa casa. Tá falando a verdade, né? Sim, sim. Vou tentar. Mas agora fudeu que eu errei. Você tá na raiva? Positivo. Mano, como é difícil. Fala aí. Só 10 minutos, né? É que eu tento? Tenta aí. Você deve tocar forte. Fala aí. Levi. Ô, você tá na praça ainda? Não, tamo roubando casa aqui, mano. Você acredita que o do TikTok conseguiu roubar uma casa e conseguiu pegar arma, mano? Eu tô com arma. Mas você não roubou, né? Você ganhou, comprou. Ah, comprei, pô. Não tá vindo isso. Você viu que tá mais difícil pra entrar na casa agora? Pô, mano. Ele errou, mano. Tô achando que ele tá mentindo, hein, véi? E você viu que tá mais difícil pra entrar na casa agora? Tá mais difícil? Tá, tá. Tá mais difícil. É, eu percebi que eu errei. Tá rodando mais rápido agora. Tá, pode crer. A gente tá tentando roubar aqui, mano. A gente tá na rádio Relíquia 1. Tá, Relíquia com K, com C ou com Q? É, do jeito que é escrito. Relíquia. Não, é que da onde que eu vi Relíquia se escreve diferente. Pode ter certeza. Como que escreve? R, E, L, I, P, K, I, aí vai ter 1. Isso aí não é Relíquia. Ah, tá. Entendi o que você tá falando. Entendeu? Cara, escreve Relíquia. Relí, Q, U, I, A, 1. Q, U, I, A, 1. Tá. Tudo junto. Quer que eu te dou minha arma agora? Não, pior que não, mano. Acho que vou tentar roubar essa arma aqui, velho. Não, mas eu quero te dar de presente, pô. Então eu quero. Vai lá buscar lá que eu vou ficar roubando essa casa aqui, mano. Tô assistindo que é essa aqui que vai vir. Então, faz o seguinte. Manda sua localização no message. Vou mandar uma mensagem aqui. Manda sua localização lá. Certo. E eu vou lá pegar a minha arma que tá no meu ponto. Aí já voltei. Você conseguiu pegar bala também ou só arma? Só arma. Positivo. Ah, tá. Acho que a bala não dá, não. Ó, vou lá pegar lá. Já volto. Vou com o seu carro, viu? Vai lá. Eu e as meninas tão roubando aqui pra perto da praia. A gente tá pela área das mansões aqui. Ó, bom. É bom que a polícia fica meio um pouco pra lá e um pouco pra cá. Tem alguém que tá me chamando ou eu tô louco? Hello, hello. 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 Tá bem? Gente, a polícia da cidade. Abandonei a vida de praça. A pressão é de quem cria dublê, tem que pegar fila. Penseiro, não é possível, mano. A polícia tá como aqui, ó? Sem correr. Empresa de ônibus. Porra. Ajuda! Vai ver se vai aparecer alguém. Aqui, ó. Foi atacado por um... Aqui é treí do que... Deixa eu fazer um carinho nele, gente. Caralho, ele é uma pedra. Olha essa tropa do DJ! Ai, que cachorro... Pô, mano. Então, diminui o cuidado. Vem, caralho. Ai, que difícil. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Trapa do DJ! Ajuda! Mas, certo! Polatina. Polatina. Terra por faixa preta. Nós é o cara do momento na lançar... Clar... Nós é o cara do momento dedhelp... Cê tá de moto ou cê tá de carro ko? Eu tou a pé, mano. Eu tou a pé. A gente conseguiu um carro aqui, mas é carro roubado. Fala pra galera entrar nessa rádio aí, vocês estão com quem? Tem uma mancha na garagem sobrando. Ué, joga ela aqui pro pai. Tá, vou pedir a Babi pra levar aí pra você. Posto o vídeo do Zóio. Ah, eu tomei low profile. Tá tudo flopado. Tudo flopado, ó. Todo mundo que a sua tona pica aqui, pá, e eu só o básico. Como é que faz pra postar outra foto, hein? Carinha de mendigo, judiado, muito feio, papo reto, com essa regata de tarado. Mano, como que é uma regata de tarado? Quanto é que eu posso tomar uma festa de criança? Só o básico. Lembra quando você botou a música de droga, você achou... Salve, salve, salve pra geral. Boneco judiado. Horrível, irmão. Postei, véi. Caralho, bonitinho, filha. Fala aí, ó. Nada é mesmo, esqueça tudo. Só um pouco o vesgo que tá na real, né? O maninho da moto tá por aqui? Ah, não é. Ela toma porradeiro de leve. Ela toma porradeiro de leve. Quem que tá comentando minha foto, véi? Só cueca. Eu vou colocar duas viaturas. Vocês conseguiram entrar em alguma casa aí pra cima ou não? Mano, a única que eu tentei, eu errei, véi. Eu tava com a rádio mutada aqui, mano. Não tava... Vocês falaram aí, eu respeito por isso. Eu fui tentar uma também, o bagulho veio numa velocidade que até assustei. Ah, é. Se você comprar meu curso, eu ensino como é que eu vou pra casa. Mano, eu ainda tô desconfiando de você, viu, TT Talk? Eu falei no porquê? Porque você errou aqui, você falou que fez de segunda. Não passem perto da U-Central, tá caindo. Os buracos tão grandes. Eu acho que o buraco tá foda. Ô, rapaz, tá comprando a casa aí? Tô só dando uma olhada aqui, véi. Bonita a casa, hein, rapaz. Você gostou? Eu gostei, rapaz. Valeu, hein. Onde vocês estão, seu celular? Eu peguei a moto aqui. É, valeu. Ô, moço. Vai lá no leveiro, tá se entregando. Ô, Levi, vem aqui, Levi, vem aqui. Esse cara tá aí, vem aqui. Onde você tá? Olha até aí, amigão, olha até aí. Ó. Fala aqui. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Fala. Aí, ó, o cano, ó, o cano, ó, o cano. Ó, ó, ó. Caralho, é o pequenininho, véi. É pequenininho o cano. Achei que você tava com o grandão, mano. Joga esse negócio no meu peito aqui pra eu fazer estrago nos outros. Mas pera aí, mas pera aí. Você vai ter que falar que o malvadeza tava certo. Você desconfio de mim. Não, pera aí. Com o resultado até vai, mas com o desenvolvimento e o processo ninguém sabe. Eu juro por Deus que eu não burlou o sistema. Você foi lá, roubou e conseguiu. Eu juro por Deus que eu não burlei. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu fui lá e peguei. Então já é. Não burlei, eu não roubei essa arma. Foi honestamente roubando das casas. Como que é que tem que falar? Gugu malvadeza. Gugu malvadeza nunca esteve errado. Gugu malvadeza nunca esteve errado. Pô, eu não ouvi direito. Gugu malvadeza nunca esteve errado. É o cara do cano. Mais uma vez, mais uma vez. O Gugu malvadeza nunca esteve errado. Você é foda, meu parceiro. Você é foda. Pois agora chegou a minha vez. Vai lá, vai lá que eu vou ficar ali no carro pra se roubar. Não, na verdade eu vou deixar esse negócio do porta-malas do carro, velho. Mas esse carro é teu? Não, mas por enquanto, quando a gente tá usando ele, né? Ou você acha que nada a ver? Mas sabe que tem como abrir o porta-malas sem eu perceber, né? Não, aqui ó. Você vê sim, ó. Eu não vejo você abrindo. Você não viu? Não, não vejo. Dá pros caras abrirem e roubarem. Se você quiser. Se você quiser, você pode tachar comigo. Guarda lá no meu panto. Então vai. Mas é tua, tá ligado? Mas é tua. Guarda lá então. Vou guardar lá no meu panto. Mas é tua essa arma. Valeu aí por atualizar a gente, velho. Fala pra você, moço. Fala pra você. Fala aí. Tá difícil fazer esse trem na casa aí? Tá difícil, né, velho? Cara, tentei um monte, mano. Ontem, mano. E não consegui, cara, nenhum, velho. Nada? Nada, cara. Nada, nenhum. Você acredita? Aí é foda, velho. Pois é, mano. Eu mexia com venda na outra cidade aí, entendeu? E aí eu cheguei aí agora. Mas não pode desistir não, velho. Desiste não. Tem que continuar atrás do embalo, tá ligado? Daí o que aconteceu, mano. Daí tava aí os manos lá ontem. Só me sobrou só isso aqui só, rapaz. Ué, me vende isso aí, ué. Te pago 680 reais. E um energético. Olha só, então é sua, rapaz. É sua. Joga aí no meu peito. Aí tem um jeito de ser um card desenrolado, rapaz. Eu gostei de ser, rapaz. Depois de estar o meu contato aí, se precisar de mim, qualquer coisa, você me dá um toque aí pra nós fazer uns bagulhos juntos aí. Pra a ação, sei lá. Pra trás daqueles trem pra plantar lá. Por isso que eu queria entrar nas cascas, entendeu? Deixa eu falar abaixo. Pera, você quer um negócio pra plantar? Então eu vou fazer melhor pra você, mano. Vou te dar uma maconha. Nossa, aí você falou mesmo, hein. Aí você falou mesmo, hein, cara. Aí você tá me fortalecendo. Posta, olha só, cara. Isso aí você já consegue fazer uma paradinha acontecer, entendeu? Cara, ô, você me salvou, cara. Falar pra você. Como é que é seu nome, hein, rapaz? Vou colocar a levia aí, pai. Ah, fechou, mano. Vou tentar roubar, hein. Fechou, vamos ver se é bom nesse trem. Deu errado aqui já. Quem aqui tá de noite e não tá em nada de dia, mano? Esse é o número aí que eu vou marcar seu número aí. Qualquer hora eu vou te dar um salve aí que eu tiver mais fortão pra nós se fortalecer. Tudo zero no final 2. Tudo zero no final 2. Exato. Mano, onde você tava, véi? Mano, o que que aconteceu, mano? Eu tava atrás, eu tava... Eu não lembro, mano. Só que daí meu parceiro tava com um carro ali que eu achei ali em cima ali. E daí beleza. Eu vim conversando com meu parceiro ali, né? E daí só que daí eu olhei meu parceiro, não tava mais dentro do carro. Agora eu tenho que ir lá buscar ele. Você viu que eu tava ligando? Ah, pode crer. Vive. Entendeu? Aí tamo junto aí, tá bom? É nóis. É nóis, cachorro. Tamo junto. Os homens tá perto aqui, hein? Não, a gente não... Ah, não. Não vem aqui agora pra roubar. Tá naí, dá uma vida que eu tô escutando o trem. A polícia chegou, eu me criei aí. Eu vou te passar disso aí. Eu passo agora. Eu peço um... 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 Bota o outro. Um equipe. É. Mano, a gente precisa de bala da arma agora, véi. Eu tenho só 10. Você já tem as bala? Agora venderam bala aí, mano. Vendendo por quanto? O cara que me vendeu, ele já me vendeu com a bala. Mas eu vi que tão vendendo uma bala por mil real. Chamando, vendendo 10 balas por 15 mil, é? Um cara que me vendeu a arma dele, ele chegou na cidade ontem. É foda, é hoje, quer dizer. É foda, mano. Ele chegou hoje e já conseguiu a arma? Chegou hoje e falou que na segunda casa ele conseguiu a arma. O cara não sabia nem plantar maconha. Dei ele uma semente e um pouquinho de dinheiro e ele me deu a arma. Puta, mano. Tá ligeiro, irmão. Caralho, galera. O cara tem que ser muito azarado pra não conseguir, véi. Você conseguiu minha vida, viu, Roberto? Tô lá do lado. E as gatinhas tá curtindo a fotinha. Tá ligado, né, pai? Eu queria roubar, eu queria roubar. 23 e 35, só esperar. Aí, Levi, sua arma tá no ponto. Ganso, você fala assim, quero a minha... Eu quero pegar no cano, eu vou lá e pego o cano, beleza? Lá, ele, pode crer. Tô quase conseguindo aqui, véi. Tentei, tentei, tentei. Não consigo ainda. Nem eu. Essa aqui que é a casa premiada. Vou ficar aqui no P1, se roubar, mete a fuga, já. E se eu for na casa do lado, véi? Yeah, Ju! I got it for you, got it for you. Yeah, Ju! Se vocês duas conseguirem, vocês avisam pra mim não entrar mal. Tem tempo, pode avisar. Você quer a estratégia? Hum. Ó, ó. Pra você ver, pra você ver que eu não sou mentiroso. A estratégia é o seguinte. Você vai pro quarto à esquerda. Sabe aquele quarto ali que você entra? Tem os negócios pra se roubar lá na escrivaninha. Depois você sobe pro segundo andar. No segundo andar você rouba. Por quê? Se chamar a polícia, você pode descer correndo, roubar e depois meter o pé, tá ligado? Se você for por baixo, você não consegue fazer esse negócio rápido. E se chamar a polícia, você não vai conseguir subir pra depois descer. Tá, pode crer. Mano, todo mundo achando a arma. Só eu que não. Ai, meu Deus. Parabéns pelo 5M. Cara, muito obrigado, mas ainda não bateu, galera. É porque aí tá arredondado, tá ligado? Nada aí ainda, véi. Eu errei, galera. Relaxa. Relaxa, errar é humano. Qual que você estima, erra é burrito. E agora eu constatei que sou burro. Tô bem MW aí. Mano, não é ela não. Guarda as maconhas. Mano, eu vou deixar essa parada... Ah, não. Eu sei que não vai mudar nada, né? Eu vou dar uma peça. É o que? É o que? Uma casa, né? Ah, tô na mesma aqui do lado. Opa! Aceita pagamento em maconha. Meu Deus, se é por isso que eu bater aqui no meu... No meu... Sei lá qual que é o nome disso aqui, fodeu. Deixa eu ver se conseguiu roubar. Se eu conseguir, aprende, ó. Se eu conseguir, você aprende, ó. Ah, porra! O bicho tá doido. O bicho tá doido. Mano, errei, trompa, errei, mano. Tá muito difícil. Eu tô achando bem fácil, sincero. Ah, é humano, lembra? Fábio, quantos casos você já conseguiu aí, Gustavo? Mentira, ele já tá com uma. Uu, esponadão, esponadão, esponadão. Fala aí, fala aí. Você não tem um rádio aí pra me vender, não? Paga quatro. Asa Maria, quantos? Paga quatro, tu. Não sei quantos que é um rádio. Meu parceiro, pera aí, pera aí. Meu parceiro, você não precisa... Você não precisa de um rádio? Preciso. Então, a gente tem o que você precisa, não tem? Eita, porra! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A gente tem o que você precisa, não tem? Aham. Então, a gente tá te vendendo o que você precisa. Ponto de alerta de alguém roubando aqui perto, velho. Vambora. Você vai no mercado. O que você perdeu aí? Pô, mano, os caras estão roubando aqui na rua, velho. Eu levo na... Mano, tá... Mano, tá cheio de gente aqui, mano. Tem muita gente roubando aqui nas mansões, eu acho, velho. Nossa, 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 mano. Mano, mano. Mano, mano.